Vibratinho, falemos do que todos nós entendemos, que é de futebol, bola rolando... Título, não. Do Cruzeiro é título, né, meu povo? Então, eu tô te dando aqui o microfone pra você chamar o Vitor, que tá ali. Ô, Vitor, vem cá, meu amigo, por favor. Por que que você convidou o Vitor? O nosso goleirão, né? A nossa produção localizou o balão. Parabéns aí. Você tem quantos anos aí? Fala, pô, bom microfone. Perdão, chefe, é porque eu fiquei emocionado. Dezenove. Dezenove anos. Vibratinho, tá meio alto aí, você vai descansar. Dá pra ir no microfone, senão você vai ficar com o braço do ar. É, senão eu vou pedir... Vitor, seja bem-vindo, você é campeão, sub-visto, tá na Libertadores 2018, sub-visto, que coisa, hein, rapaz? Bom demais, hein, Vitor? Nossa, tem expressão pra falar isso, senão é um prazer enorme, tá representando o Cruzeiro. Ganhar um título em cima do rival e poder ir pra Libertadores ano que vem. Ô, Vibratinho, no primeiro jogo... O Faio, você reclamou muito do Vitor no primeiro jogo, porque ele pegou tudo lá, né? É, o Atlético foi superior no primeiro jogo, foi até comentado isso com o Vibrantinho, e ele impediu realmente a vitória do Galo no primeiro jogo. E o... Essa é um título, como você disse, ganhar em cima do rival. Isso, por exemplo, tá muito bem de goleiros, né, Léo? A gente vê que... É uma nova geração. É uma nova geração, né? E aí, um título desse abre a sua mente aí, né, pro seu futuro, né, cara, no Cruzeiro, né? Apesar que tem o Fábio, tem o Rafael, tem um monte de gente, né, mas... Claro, o Cruzeiro, como você mesmo disse, é muito bem servido de goleiro, mas é trabalhar firme aí pra, quando a oportunidade surge novamente, a gente tá preparado. Então vamos à decisão. Vitor Eudes, goleiro campeão pelo Cruzeiro Sub-20, vai nos ajudar aqui na análise do que aconteceu ontem na independência, imagens de Vandesce Orozinho. Tô até levantando aqui pra ver se eu fico mais ou menos perto de mim. O primeiro jogo 0x0 e esse segundo jogo 2x2. Que gol foi esse aí, Vitor? Desviou? Isso aí, como é que foi? Desviou, conseguiu enganar um pouco e cobrir. É, ô Leopoldo, mas apesar do gol... Marco Túlio 1x0. Apesar do gol e algumas peças fundamentais, como o Marco Túlio, não foram bem ontem, faltou perna pro time do Atlético. E ali, um empate, né? Um empate com o Laterê, que é a jogada do adversário. Exatamente. A gente vai até falar um papo com o Marco Sócio sobre isso daqui a pouco. O empate do Vitinho, ainda no primeiro tempo, foi importante, né, Vitor? Foi sim, jogada de saiada. A gente trabalha muito essa bola aí e a gente conseguiu ser feliz na jogada. E aí, no finalzinho do jogo, o Atlético tinha que se fechar, tinha que ter feito a retrada. Ali foi um reconstitucionamento da zaga, não foi não, de marcação? Ah, foi uma desintensão que teve ali, uma saída rápida deles ali, conseguiu pegar a gente desprevenido. Tinha que ter se fechado, segurado esse placar, porque o gol foi no final do jogo já. 42 minutos, Cezinha, 2x2, Vitor. Aí, você falou assim, agora vai para os pênaltis. Aí. E o Atlético ganhou a Copa do Brasil nos pênaltis, o Cruzeiro ganhou o Brasileiro nos pênaltis e a Supercopa foi nos pênaltis também. As cobranças aí. César. Bateu bem, né, também. Bateu com muita tranquilidade. Essa, se eu não me engano, foi o Natan, que eu achei que até para fora subiu bem, mas bateu bem ali o Natan. Opa, aí, Vitor. Como é que é isso? Como é que é isso, hein? Com a ponta do pé, ele conseguiu impedir. No, rapaz. Cleiton errou os cantos ali. Esse é o Juan, zagueiro. É, Vitor. Parabéns, que realmente você está no caminho. E aí, a cobrança definitiva, né? Do Eduardo, ele tira a camisa, ele vai para a galera. Aí, a partir daí, meu amigo, a festa celeste, depois teve uma mancha aí dessa confusão. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Vitor que estava lá, né? Mas é lamentável, né, que uma final acabe desse jeito, Bancar? Eu não tinha identificado na hora do jogo isso aí, mas, Leopoldo, essa turma cresce desde o sub-14, se enfrentando várias vezes no ano. Tem uma rivalidade enorme. O pessoal do Atlético provoca muito nas vitórias também e tal. Eu vejo isso muito nas redes sociais também. Tem que lembrar, gente, que a carreira é grande, carreira é longa. Eu ia falar isso aqui agora. Jogador, ó, vocês têm que pensar assim. Hoje, cada um está vestindo a sua camisa, amanhã não sabe. É o Vitor, a turma toda que provocou. Aí tem que lembrar que um dia pode aparecer a chance de jogar pelo rival e tal. Não, né, o reserva lá. Não. É, o jogador fez o gol de parte também, provocou, mas... É, aí, 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 aí agora, isso que importa. É, isso que é bacana. Primeiro título na base, não? Não, fui campeão mineiro ano passado, fui campeão brasileiro agora, e agora campeão da Supercopa. Aí na hora que o Anderson estava dando a entrevista, era só. Nossa, ai, ai, ai. Meu sonho é fazer isso com o Fael, isso aqui na bancada. Vou dar um recado para vocês, o Baby Beef, daqui a pouquinho a gente fala mais da decisão, hein? Pois é, bancada, olha aí, a festa celeste, a comemoração do título e, de repente, começa a confusão. Ô, gente, é tempo de paz. Ô, gente, é tempo de paz. Obrigado.